Edmar Alves trabalha como motorista há 20 anos, mas diante de um arrastão dentro do ônibus, a experiência conta muito pouco. Os elementos chegaram e pegaram o carro na praça da bandeira, ao chegar próximo a SEASA, eles anunciaram o assalto. Graças a Deus, não mexeram comigo, só mandaram que eu me aquietasse, ficasse calmo, e eu tranquilifiquei. Fizeram a operação dele lá atrás do ônibus, logo, logo, questão de 2, 3 minutos, o máximo, foi rápido. Pedir para descer, graças a Deus, descer e foi embora. Relatos como o do Edmar se espalham entre os trabalhadores do sistema de transporte público. Nos últimos três dias, foram sete assaltos a ônibus. Agem com extrema violência, ameaçam motoristas, ameaçam os cobradores e os passageiros. Porque agora, o que é o deles? É assaltar o cobrador, o que tiver dentro do caixa lá, o quebra-cofre, faz o que puder. E depois partem para os passageiros, geralmente andam em duplas, ou em três ou em quatro. Geralmente são assim. E é todos os dias agora, está sistemático. Nós temos cobrado já, que se tome providência, a gente cobra, cobra, e ninguém faz nada. Exceto a polícia militar, que tem ajudado muito os trabalhadores e a população. Mas ela só não dá conta, porque ela prende, daqui a pouco está solto, e ninguém faz uma investigação. Dos sete arrastões registrados, seis foram dentro de ônibus da empresa Transcall. Por isso, na manhã desta terça-feira, o Sindicato dos Rodoviários atrasou em mais de uma hora a saída dos veículos da garagem. O pedido é por mais segurança para trabalhadores e passageiros. O sindicato, devido ao medo dos trabalhadores, resolveu agir, para ver se as autoridades fazem alguma coisa, para ver se o CETUT finalmente coloca esse botão do pânico, que ele já vem prometendo há tempos. O sindicato também denuncia que cobradores são obrigados pelas empresas a pagar do próprio bolso o valor roubado. É ilegal e até muitas vezes imoral isso aí. O sindicato, ele orienta que não pague, que as pessoas nos procurem quando isso acontecer. Só que antes que o trabalhador possa fazer isso, eles ameaçam logo. Se você não pagar, você vai demitido. Se você chamar o sindicato, você vai demitido do mesmo jeito. O protesto acontece em meio às negociações de reajuste salarial. Se não houver acordo, os ônibus podem parar de circular na próxima segunda-feira, dia 30.